Bom dia pessoas, estou de volta, não reparem minha cara de sono porque eu acabei de acordar literalmente, tomei um banho rapidinho porque eu acordei atrasado, vou fazer um novo vídeo, trazendo aqui um novo vídeo para vocês que é uma semana comigo da minha rotina, eu espero que eu lembre de gravar tudo minha gente porque eu realmente esqueço, mas é isso, eu estou me arrumando aqui, aí quando eu estiver pronto eu falo com vocês, pronto gente, já estou pronto, estou aqui tomando meu belo cafezinho, mas quando eu chegar na faculdade eu vou tomar café da mãe de verdade, senão se eu ficar só no café não dá, aí é isso, eu estou indo para a faculdade agora, quando eu chegar lá eu gravo para vocês, pronto gente, já estou por aqui, cadê? Mostrar a clínica para vocês, acho que não tem vídeo mostrando na clínica, mas já estou por aqui, hoje vou fazer um canal e é isso, aí depois eu gravo um pouquinho do procedimento para vocês, eu vou pegar um material, estudando e a biologia só anda assim, um monte de caça, aí já montei mil golpes, e... dá uma olhadinha aí vou conversar, ela terminou de arrumar aqui para começar o atendimento, olha, estou fazendo um vlog da semana, já está se paramentando, já está tudo organizado, deixa eu mostrar para vocês aqui tudo sériozinho, só esperando o paciente minha gente, eu acabei esquecendo de falar com vocês ontem, mas eu não tenho muita coisa não, acabei esquecendo de finalizar, só gravei a clínica, lógico aí hoje já é outro dia, terça, e eu tenho extensão no hospital, daqui a pouco só que eu esqueci meu jaleco na faculdade, tive que vir aqui pegar velho, eu já chego muito puto, muito puto, eu odeio pegar ônibus, principalmente ônibus lotado, a pessoa já chega estressada nessa faculdade, mas a pessoa respira fundo eu vou pegar meu jaleco, e daqui a pouco tenho que ir para o HU, e enquanto isso, eu tenho que estar lá oito horas, agora é sete, aí dá tempo de eu estudar aí agora eu estou esterilizando o material para ir para a extensão, colocando o material aqui, enquanto as saladoras estão esquentando é tranquilo, agora é chatinho, porque tem que esperar, esquentar, depois colocar o nome, depois colocar tudo certinho, para entregar lá para a pessoa pegar em outra hora pronto gente, já cheguei aqui na extensão, estou procurando o controle dual, porque está muito calor no hospital, e é isso, aí a tarde eu vou ter aula teórica e prática não, acho que é só prática, de ortodontia aí hoje, a gente está aqui sem fazer nada porque os pacientes ainda não foram liberados para vir para cá, estou aqui com a Anira Anira! eu vou mostrar a vocês um peixe linduzinho que tem aqui, peixe não minha gente, aquário, olha que lindo e tem um, como é o nome daquilo? camarão camarão, tem um camarão, olha ele lá atrás, dá para ver as coisinhas dele que eu botei aqui camarão, camarão, vamos para a praia bicho, 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 vem cá com o pai olha ele aí, olha que lindo minha gente, lindo, lindo, lindo eu vou desligar a luz para vocês verem olha minha gente, que lindo, Anira, lindo olha a gente acabou de almoçar aqui e eu esqueci de gravar para vocês lá e é isso dá oi cadê a Ana? essa avenida não gosta do jeitinho de aparecer mas elas são obrigadas aqui aparentemente não vai ter aula ai, o peito que é cachorro, eu teve aula eu estava em casa, eu acho que é horrível tudo em mentalidade não, tu, teve aula e estou em casa ai, ai fala a tua história não tem nada para contar, só sei que se não tiver aula eu perdi meu ônibus, tá? que passava de uma hora e já são um e dois uma e meia triste ela está churando conta a tua história tem prova em hoje? 10 ou 12 prova de clínica tem um nevo que nevo? nevo eu vim assim, mas tem prova daqui a pouco ai de manhã teve prova da monitoria ai eu acompanho o professor para aplicar a prova e daqui a pouco tem tem a prova da clínica e é tarde, tem quem comentou aqui? fala ai seus sentimentos quais prova? ninguém sabe não tem tempo de chorar não, fala os seus fala ai os sentimentos, faz prova horrível e tu? derroto e tu mesmo? não vou não vou então vou mas é virou 10 é, não tá só 10 ou 3 ele só se põe papilhando meu Deus, minha gente que prova péssima conta a tua história de vida assim, não foi péssima toda inteiramente não foi péssima mas teve questões específicas né? bom, mentira se eu chorar a burra eita se eu contar a minha chora burra, chora minha gente a gente fez prova hoje quais são os sentimentos de prova? eu já passei já passou já passou ai depois a gente teve aula correu e só e e viveu correndo almoçar porque tem atendimento de noite juro correria triste tá? hoje foi, né? correria triste mas quase todo dia, né? é, mas aí a gente tá indo pra pra clínica pra ter atendimento é isso vou lá gravar um pouquinho pra vocês do atendimento não sou eu que vou atender vai ser minha dupla aí eu vou gravar fica melhor de gravar pra vocês vou gravar também aqui o caminho pra vocês verem o caminho exótico da UFA daqui do RU até o meu bloco são uns 15 minutos andando devagar e como a gente acabou de almoçar a gente tá andando devagar e é isso o povo gosta de ver o caminho deixa esse carro passar tô gravando a troca do céu e ele? apaguei é um processo não tem um dinheiro nem pra pagar uma matéria pior eu vou deitar pelo celular mesmo porque é amigo eu tinha por isso que eu não eu tenho muito tempo sem postar vídeo porque eu tenho aplicativo do notebook aí não não eu tinha baixado a versão grátis aí ele começou a cobrar eu acho que era a versão gratuíta aí pronto aí começou a cobrar eu peguei e apaguei o aplicativo eu quero comprar e aí eu quero comprar sabe o que? aqueles aqueles bastões que seguram sei lá sabe que ele fica fixo isso eu já vi o vídeo o preço dele ele é bem é 108 é carinho meu Deus olha o sentimento do povo de prova conta olha o estômago todo mundo vai de ré ele botou dois tipos de prova sendo que a primeira prova tava uma mão com a suca aqui que eu peguei a prova procurou logo a do livro cadê quem não tinha? não tinha do livro não ele é de filme meu ele jogou mas perguntou as fases não mas na questão da da mucosite ele falava que a radiação era a causa e ele perguntava qual era a causa e eu fiquei mas a gente já está fazendo a questão depressiva depressiva foi horrível foi horrível foi sim questões abertas foi mas se foram ninguém que sabia qual que ia eu sabia vocês viram que eu gravei e o povo reação pós-prova ninguém fica bem não pós-prova eles fizeram prova de estômago é o pessoal do sexto período já paguei matéria matéria com eles e ele é monitor da mato monitor aí a gente está cortando aqui o caminho pelo mato sim aqui é cheio de mato porque lá lá é a porta de trás né aí a gente corta o caminho e fica tranquilo de entrar mais rápido aí aqui é nutrição aqui é indo pra lá enfermagem aqui é farmácia ali é o ICBS e ali é a clínica arrumei o templo pra gravar aqui pra vocês o cara está atendendo paciente maravilhoso que está fazendo o canal e é isso a gente já pode gravar um pouquinho do que ele está fazendo eu mostro aqui minha gente eu acabei esquecendo de de finalizar o dia de hoje mas acabei de chegar agora são 5 horas de tarde e Carol arrasou hoje fez a obturação de um canal né de um incisivo lateral que a gente já tinha feito aumento de coroa clínico dele ela arrasou demais e dia de minha ideia sempre correria né corre pra lá corre pra cá tira a radiografia tira outra enfim aí acabei de chegar aqui em casa vou descansar um pouco vou comer vou ir pra academia certo eu estou mostrando minha rotina da faculdade não estou mostrando minha rotina de casa por exemplo hoje eu não lembro se eu falei com vocês que eu ia ter prova tive prova foi péssima como vocês viram o pessoal falando aí enfim aí eu fiz o que segunda eu estudei né quando eu vim pra casa à noite fui pra academia ontem fui pra academia e estudei também é basicamente isso minha rotina da noite eu vou descansar e daqui a pouco eu vou pra academia e estou um pouco livre de provas mas hoje eu vou me permitir o descanso mas amanhã eu já volto a estudar porque eu não posso deixar assunto acumular e é isso até amanhã hoje foi aula hoje foi aula remota um integrante do grupo ele fez uma cirurgia aí ele não está indo pra faculdade perguntou se podia ser online aí foi aí foi a apresentação pra mim a minha equipe apresentou tem 15 dias na quinta também que é de saúde coletiva vamos dizer assim né se for colocar dos casos em saúde né então a aproximação da unidade da gente com as famílias entender como funciona minha gente a aula acabou agora eu tomei um banho rapidinho e estou indo pra academia por quê? porque eu já estava dentro de clínica de infantil inclusive vou gravar pra vocês e se eu for deixar pra ir pra academia à noite eu vou provavelmente eu vou querer faltar porque eu chego muito cansado dia de clínica ontem mesmo eu faltei eu ia pra academia só que eu estava tão cansado que eu fui deitar e é isso eu vou aproveitar esse tempinho livre pra ir pra academia e aí doentinha você tá com o que? fala aí estou com tudo tu vai ter aula de que? prótese total e tu, Henrique? eu vou ter clínica agora a gente acabou de almoçar mas antes vai ter aula teórica e depois a clínica de infantil não mas que nem começou ainda por isso que ele tá azul tu vai por aqui? eu vou pega o meu modelo também essa parte eu já mostrei eu vou mostrar de novo correrei minha gente ai cheguei aqui com a bebe socorro meu Deus a nossa rede a nossa rede a nossa redezinha bota um zoom na minha cara meu pai é sério nós estamos escutando que dá muito barulho a paciente vai faltar hoje eu vou mostrar aqui a você hoje a gente não decorou box tá super simples tá eu vou mostrar aqui as meninas pra você e aí tá se arrumando sua paciente gosta de que? bilhete bilhete cadê ela? olha aqui eita tá de cabeça cabeça contrária oxe mas é assim mesmo ai é? é que ela tá caindo ah então tá pronto aqui é o box é a Gabi que é o box da Anira todo decorado infantil ali estão já com paciente quem tiver com paciente eu não vou gravar pra vocês então aqui é do do Alex e do Lilo Stich aqui da Jack e da Isa e aí aqui do Max e do Mateus é um vlog é um vlog o peixe olha ele tá com paciente já olá olha a monitora com as fichinhas já pegaram? não é um vlog é um vlog ah oi gente tudo bem tá feliz? não como é o nome? minha gente eu só gravo vídeo agoniado né não teve atendimento olha na KC é meu ônibus não teve atendimento como eu contei pra vocês porque o paciente faltou aí o aplicativo do ônibus não tava mostrando aí minha amiga olhou e ele tava 7 minutos por isso que eu só ando rápido assim mas eu não tô vendo tem um ônibus ali mas não sei se é ele mas chamara que eu pegue e é isso o dia de hoje foi esse basicamente não teve atendimento só teve aula teórica de terapia medicamentosa e amanhã eu finalizo a semana não vai ter aula mais eu vou encontrar uns amigos aí eu vou gravar e mostrar pra vocês também bom dia gente último dia de vlog por aqui eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco na minha rotina que eu tô indo agora pra academia mas a tarde eu vou filmar pra vocês que hoje a tarde eu vou pra casa de uma amiga minha com outros amigos eita tá aqui mesmo com outros amigos que a gente vai conversar um pouco porque eles são do sexto período e o sexto período é o pior de todos aí eles estão cansados e tal e aí a gente vai relaxar um pouco assistir filme aí comer cachorro quente essas coisas aí marchar do grato pra vocês cheguei aqui final de anacete vou gravar um pessoal pra vocês aliás sempre vou sair com os amigos principalmente rolê caseiro gente eu amo rolê caseiro ó a pessoa já chega já sabe o apartamento da pessoa quando é uma zoada da boa olha que zoada da peste não entendem o blog hein daniel zoada da peste nessa casa com apartamento e aí o tempo de vacas gordas uma vez na vida ela é lá ela é só um pão com salsicha água e salsicha você tem o que pra oferecer pão e água a mãe dele com pão com salsicha falar assim que ela sabia ter papo com salsicha meu Deus arrasou virar não olha aqui virar não era o meu amigo desculpa quebra lá gravações acabou 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 tudo vai ter retorno agora eu achei que acabou só a tinta já achei é até 34 não eu não vou lidar meu jogo eu não vou lidar meu jogo que ódio é o bom quando todo mundo passando aí coloca um set do lado já fica uma música pornográfica 55 pessoas tem que ir aquele vídeo do acomoda confortavelmente duas pessoas aqui tem quantas a casa vai fala só que não fala que você quer você é o falso vamos que não tira fode com o G mais mentira 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 é que divo é 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 o que o pessoal jogando aqui a multa vindo senhora vitória tchau gente, a marmita dele, o bolinho dele, terminando o dia de hoje, já chegou e é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau tchau, até a próxima e acompanhe os próximos vídeos que eu vou postar com mais frequência é isso minha gente, tchauzinho, até outro dia